E você que tem aquele filho que adora tocar um instrumento musical, que tal conhecer Shopping Mill? Aqui você vai encontrar todos os instrumentos musicais, eles aceitam cartão de crédito. Tem um preço legal, quer ver? Tem uma bateria aqui com 7 peças, a Sound Source, e você paga 387 reais. Tem aparelho eletroeletrônico também, olha, se tratando de instrumentos musicais, aqui você vai encontrar quase todos, nacionais, importados, instrumentos de cordas, guitarras, os violões aí pra você ficar namorando e vir pra cá correndo comprar. Eles facilitam em até 16 vezes e também aceitam cartão de crédito. E pra cá tem mais promoção, gente. A gente vai passar preço de um monte de coisa. Eu tenho certeza que uma delas você vai gostar, vai vir pra cá e vai levar. Ó, a gente vai falar de uma guitarra. Essa é a guitarra Golden GH1000, saindo 179 reais. Olha, um preço muito legal pra quem gosta de música, pra quem gosta de tocar guitarra, pra quem tá começando, eu acho que vale a pena conhecer, tá? Baterias montam aqui pra você. Aqui os teclados também na promoção. A gente vai falar do Yamaha, o PSR 78, saindo somente 178 reais, gente. Olha que promoção legal. Esse teclado aqui o pessoal gosta mesmo, viu? Adolescente, então ama de paixão. E pra cá você vai encontrar os produtos Roland. Eles também trabalham, são representantes Roland aqui. Você vai encontrar com preço super bom. Agora tem um outro teclado aqui, é o Yamaha PSS 12, saindo 87 reais e 60 centavos. E pra terminar a gente vai mostrar agora o violão, o Kwan, importado. Esse é modelo folk e você paga somente 69 reais. Tem um montão de coisa boa aqui pra você. Eles estão de segunda a sexta das 9 às 19 horas. Sábado das 9 às 19, também o endereço deles é a Avenida Pacaembu, número 77. E olha só, uma coisa muito interessante, tem um estacionamento enorme aqui pra você. Fica ao lado do Memorial da América Latina. E dando um toque, sábado eles ficam das 9 às 17 horas. Tá aí de segunda a sexta das 9 às 19 horas. O telefone é 36661000, é Shopping 1000.